Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Salmo Responsorial 44-45 que a nossa igreja nos propõe para a solenidade de Nossa Senhora Aparecida nesse dia 12 de outubro. O Salmo diz assim para a gente. Amados irmãos e irmãs, Esse Salmo Responsorial tem muita beleza escondida. Ele, na verdade, é considerado pelos estudiosos como um Salmo real, ou seja, que provavelmente era recitado diante de festas da realeza dos reis. E olha o que é interessante que ele vai dizer. Escutai, primeiro verbo, minha filha, olhai, ouvi isto. Dois verbos ligados à audição, outro verbo ligado à visão. É interessante que só quem escuta é quem cala. Só quem pode ver muito bem é quem tem muita atenção. Já chama atenção porque, obviamente, nós estamos em uma solenidade mariana. É importante relembrar que Nossa Senhora fez muito isso. Ela calou para ouvir a voz de Deus. Ela prestou muita atenção até mesmo àquilo que o anjo falava para ela. Ela esqueceu de si. Por isso que, da mesma forma como esse Salmo diz, Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. É o mesmo clamor que Deus faz a cada um de nós. É preciso escutar, ouvir, ver. E aí continua. Esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza. É impossível não lembrar que Maria, em sua vida, ela esqueceu do seu povo e da casa paterna no sentido de não viver sua adolescência como uma adolescente normal viveria. Ela, de fato, acolheu a vontade de Deus e teve uma missão gigantesca. Você acha, por acaso, que foi fácil para Maria ser mãe de Salvador? Claro que não. Foi fácil para Maria saber que seu filho teve que ser crucificado, mesmo sendo santo? Também é claro que não. Mas Maria foi fiel à vontade de Deus em cada instante da sua vida, ao ponto de que o rei pôde se encantar com a sua beleza. O que isso quer dizer? Dentro da tradição do Antigo Testamento, a rainha, na verdade, é a mãe. O rei é o filho. Então, o próprio Deus encarnado se encanta com a beleza de Maria e, obviamente, essa beleza é a santidade. A santidade de Maria encanta o coração de Deus. O sim livre de Nossa Senhora encanta o coração de Deus. Depois vai dizer, Prestar-lhe homenagens é vosso Senhor, ou seja, ela, como rainha, precisa prestar homenagem. A vida de Nossa Senhora foi uma homenagem eterna ao seu filho Jesus, uma vez que ele era o Senhor dela. O povo de Tiro vos traz seus presentes, os grandes do povo vos pedem favores. Como não lembrar de nós hoje, que somos um povo que pede favor à Nossa Senhora? Como não lembrar também de quantas pessoas já se converteram por meio de Maria? Aqui a gente lembra do povo de Tiro, que era uma região pagã, uma região pecadora aos olhos de os judeus. Quantas pessoas não se converteram pelas mãos de Nossa Senhora? E aqui o restante vai falar desse grande casamento. Vai falar de princesas, vestimentas, etc. Como não também lembrar que o sim de Maria foi um grande casamento. Dela para com a vontade de Deus. Uma grande simbologia da igreja que se casa com seu esposo Jesus Cristo. Assim como Nossa Senhora, que escutou, que olhou, que pôde ouvir, que buscou com a sua vida de santidade encantar o Senhor, que de fato esqueceu o vosso povo e a casa paterna para dizer esquecer as suas próprias vontades. Nós também temos o mesmo convite. Que a Virgem Maria de Aparecida, intercida sempre por nós, para que caminhemos segundo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, amada irmã, amada irmã, e até o próximo vídeo aqui do canal.